O Maracanã está trocando o gramado, a Rebeca Mello criticando a atuação do Flamengo, o Renato Pérez dizendo que a torcida joga a bola no campo, o juiz não para o jogo. O juiz não é obrigado a parar o jogo, Renato. Ele só para o jogo. A recomendação é de sequência do jogo sem interrupções. A bola cai em campo, ele só é obrigado a parar o jogo. Eu fui buscar essa informação e vou mostrar para vocês aqui a regra do jogo, tá? Se a bola estiver interferida na jogada, e no caso não estava, ela está distante do jogo. Ela está a uma distância e ela não interfere na jogada, no entendimento do árbitro, de todos os exatos que eu ouvi. Eu falei com um, dois, três, quatro, cinco, cinco, mais um na televisão. Ele falou a mesma coisa. Então, o árbitro acertou. Admita, ele acertou. Paciência. É bizarro ou é? O Barreto fez uma bobagem. Ele chuta a bola na direção da bola do jogo deliberadamente. De certa forma, parece que ele quis ser malandro. Todo malandro tem seu dia de mané. Então, acabou se dando mal. Agora, se a bola cai perto ali na disputa de jogo, ele tem que parar. Se ela cai em qualquer outra área do campo que não está, não impeça a sequência da jogada e a bola não impedia a sequência da jogada, né? Aí, sim, ele teria que parar o jogo, tá? Aí tem gente perguntando, ah, se o Barreto tropeçasse na bola, não sei o que, ele não tropeçou na bola. Aí não adianta ficar com imaginação. Vou explicar para vocês. Por exemplo, qualquer objeto, tá? Se alguém utilizar qualquer objeto para interferir na jogada, é uma falta. Um tiro livre direto. Um detalhe, então é pênalti. Por exemplo, eu arranco a caneleira e atiro na bola para atrapalhar o adversário. É uma falta. Eu cometi uma falta. Eu arranco a bandeirinha de escanteio e jogo na bola. Eu cometi uma falta. Eu tiro a minha chuteira e jogo na bola para atrapalhar uma finalização. O cara vai fazer o gol, o cara vai impedir, eu não consigo alcançá-lo. Eu arranco a chuteira e jogo. É uma falta. Foi dentro da área, é um pênalti. Compreendeu? É isso. Eu vou mostrar a regra para vocês aqui agora. O William Leite também. Agora aguenta a Gabizete. Olha, o Gabigol fez uma cobrança muito boa do pênalti, mas não fez nada demais. Aliás, ele perdeu um gol numa bola que o Luiz Araújo ajeitou de cabeça para ele, chutando muito mal. Não fez nada demais o Gabriel. Deve ter que bater um pênalti agora, que ele é o melhor do mundo e tal, é fundamental. Então, o contexto do Gabigol vai muito além de uma cobrança de pênalti. O Luciano Andrade não gosta do Tite. O Romulo Silva fala que valeu pelos três pontos. O Márcio Bortolotti, tanto tempo de treino para o futebol tão ruim, sem dúvida. Foi péssima. Atuação péssima, ridícula e desculpável essa do Flamengo. O Tite vai falar daqui a pouco e vai mostrar a coletiva. Vou mostrar também aqui a questão da regra do jogo. Tenha calma. Também vou falar do Marcos Antônio, que foi para São Paulo. Vou explicar para vocês os bastidores dessa mudança. Eu vou mostrar aqui a regra do jogo. Estou até pegando mais informações aqui para poder explicar. Mas foi péssimo. Foi péssimo. O Rogelinho Ferreira falando que a defesa tomou gol todo o jogo. Aliás, terceiro jogo seguido. O Flamengo é mandante, jogando com o puto na equipe do bloco de baixo dessa vez, como foi contra o Cuiabá. Fortaleza é outro departamento. Mas os três jogos o Flamengo saiu perder. O João Guilherme. Vitória importante, mas o time não mereceu. Eu também acho que não mereceu. O Flamengo não mereceu vencer. Leonardo Simons. Gabriel disse em entrevista depois do jogo que foi destratado como ídolo. Ele nunca se comportou como ídolo do ano passado para cá, né? Enfim, não tem muita saco ficar falando de Gabriel com as coisas que ele fala, não. Acho que ele vive num universo paralelo, entendeu? Eu acho que, sei lá, está lá, jogando no Flamengo. Ainda tem contrato. No final do ano deve ir embora. Adriano Leutero de Souza manda no Flamengo. Reforma no gramado do Maracanã. Exatamente. Ricardo Melquias. Aproveita a vitória. O time foi aguerrido e tal. O torcedor tem que ficar insatisfeito com a atuação, mas vencer o jogo. Ficar feliz com a vitória. Infeliz com o jogador que deu um piante para o Flamengo totalmente. O desenhista falando que quem jogou a bola não tem culpa se o cara deu uma tacada. O cara que jogou a bola em campo, eu não sei também se ele jogou de propósito. Para sacanear, você foi devolver para o Gandula e a bola foi para dentro do campo? Não sei, eu não vi. Entendeu? Se o cara de sacanagem já tirou a bola lá dentro do campo, ou se o cara jogou para o Gandula e jogou com muita força, a bola foi rolando para dentro do campo. Não sei, não vi. Vocês viram? Eu não vi o momento que o torcedor, que disseram que a bola estava na torcida. Não sei se foi de propósito. O fato é o seguinte, não importa esse detalhe. O que importa é outra coisa, eu vou mostrar já já. Eu não estou querendo mostrar agora, porque eu vou dar entrevista no Tite, que vai começar a qualquer momento. O Pedro Henrique Larlop, ele falando que o chara dele, o Pedro, é muito ruim de pênalti que o De La Cruz deveria bater. Pode ser o De La Cruz, se ele for bom na comprasse de pênalti, ele me parece que é, pode ser ele. Mas realmente, o Pedro bate pênalti muito mal. Tiago Assis falando da voadora, foi uma voadora no Léo Pereira, foi uma voadora na bola, ele afastou a bola. Não achei que foi nada ali. Luiz Antônio falando que o Flamengo jogou mal novamente. O Gilberto falando que já estava programado. Exato, estava programado já para o Maracanã trocar o gramado agora e tem mais uma troca prevista para esse ano. O Vladimir Matoso falando que valeu pelos três pontos e tal, mas vale uma reflexão. Adriano Fernandes falando que o time foi mal. Então é unânime entre os torcedores do Flamengo que o time foi mal. O Dudu Campos aqui também com a gente, falando que o Vinha não pode ser banco. Eu também não entendi por que o Vinha não jogou, eu não entendo o Léo Ortiz continuar fora. Aliás, o David Luiz vinha jogando boas partidas, mas como tem errado saída de bola, forçado passes e errado, meu Deus, muito mal. Acabou saindo, foi substituído. Bem, até agora nada do Tite, né? Tite não começou a entrevista. Estou aqui aguardando, não querendo interromper. Vamos ver se agora vem. Espera aí, parece que vai. Não, só mudaram aqui. Agora voltaram para o estúdio, daqui a pouquinho deve ter o Tite falando aqui com a imprensa. Com a imprensa. O Alisson Soares. Palmeiras e Botafogo fazem um monte de jogos horríveis, algumas vezes ganham de forma ajudada ou na sorte. É, isso é do jogo. Isso vai ser num campeonato, vai ser assim. Aí tem gente reclamando da regra, e você tem que reclamar lá quem faz a regra. Fazer o quê? O Alexandre Vieira é outro, distorcendo a regra. Alexandre, vai estudar a regra. Não dá para discutir futebol, gente. Quando as pessoas pegam, se distorce a regra, deu prazer. É uma discussão de gente pouco inteligente. Eu não entro nessa, não. O Marisson Bosch. Que vergonha o futebol brasileiro. Criciúma faz gol de uma falta inexistente, desiste de jogar até que o malandro estraga tudo e comete um pênalti ridículo. Enfim, um ciclo de horror. Ronaldo Mendonça, Edmilson Rubio, Laurentino Filho, falando que o jogador do Criciúma achou que era espertão. O mal do esperto é achar que todo mundo é otário. Hoje o juiz não era otário. O juiz foi bem, gente. Ele marcou corretamente. Se vocês não gostam da regra, reclamem com quem faz a regra. Gol do Batafogo. Acho que é o Luiz Henrique que marcou. Luiz Henrique. Botafogo 1, Internacional 0. José Rodrigues. O maior vive atrasado. José Rodrigues, entre e começar no horário marcado, começar um pouco depois e trazer as informações corretas, apurar as informações, eu vou começar depois. Se você está com pressa, vai embora. Não assiste, vai procurar a tua turma, procura o que fazer. Não vou começar no horário marcado, até porque eu nunca marco um horário certo. Vocês sabem disso. Eu falo, lá pelas seis, jogo é às quatro, seis e pouco e tal. Por quê? Quando o jogo termina, gente, eu tenho que fazer o título, botar uma foto, fazer a chamada, eu gravo um vídeo para o UOL, ter uma preparação. E no caso de hoje, houve uma situação totalmente inusitada. Eu não posso chegar aqui para conversar com vocês sem entender exatamente o que diz a regra. Durante o jogo mesmo, eu já estava procurando contato com vários ex-árbitos para entender. Esperei o final da transmissão, esperei para ver o que ia falar o comentarista da transmissão, de arbitragem, que foi o Paulo Santos Oliveira. Ele deu a mesma versão dos árbitros com os quais eu conversei para poder saber o que falar. Como é que eu vou chegar aqui numa live? Falar, eu não sei o que a regra diz, eu não tive tempo, não. Então, a gente começa um pouco depois do normal, mas começa com o conteúdo. Só não mostrei ainda, vou mostrar aqui a regra do jogo porque estava esperando começar a entrevista do Tite, que finalmente está começando.